Fala aí pessoal, tranquilidade, aqui é o André Lima e é o seguinte galera, saiu o trailer do Noob Saibot em Mortal Kombat 1 Chaos Reigns, no qual a gente já tá preparado aqui pra dar uma olhada nesse trailer, beleza? Vamos dar uma assistida aqui e ver como é que ele tá. Se você for novo aqui no canal, se inscreve aí, tá? Se você já foi inscrito, deixa o like pra fortalecer porque o seu like ajuda muito e também não esquece de ativar o sininho de notificação pra receber todas as notificações aqui do canal, beleza? Então, vamos lá porque já tá preparado aqui. Eu vou deixar com legenda agora, tá? Porque fica melhor pro pessoal entender o que que tá acontecendo. E também já estamos aqui em 4K. Vamos lá, vamos soltar aqui então. Ah, aquela cena do poder do trailer. Ela era realmente a Tani. Que lendagem do caos. Você, você parece como Bi-Han. Impressa o caos. Que cenário mesmo, nossa, que cenário tá bonito. Havoc filled my mind with this chaos. I have learned his thoughts, learned his combat. This is what you are meant to do. I am not allowed to desire a different future. Your desires are not at issue. It is your methods for achieving them. Ok. Havoc Havoc não será feito. Não é minha. Seu novo atirante te suporta. É tão branco como o teu coração. Veja e aprende, Kui Liyang. Nossa, é só um braço. Um cenário novo. Tava do Fatality. Nossa, a sombra, a sombra atacando a sombra. Do Scorpion. Caramba, mano. Da hora. Bom animalet. Nossa. Um crocodilo. Um jacaré, não dá pra saber. Nunca sei a diferença do jacaré e do crocodilo. Na verdade eu sei, né? O focinho do crocodilo é diferente do jacaré. Mas eu nunca sei quem é quem. Mas legal. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Porque eu percebi umas referências aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Esse daqui, ó. A primeira coisa que eu vi. Esse daqui. Ó. Essa visão aqui. Isso daqui. Me lembra muito aquela visão do filme do Mortal Kombat. No momento em que eles entram lá na ilha do Shinsung, né? E eles estão conversando, indo pra frente. E de repente vem uma visão superior descendo. Né? Por cima do Johnny Cage e do... É... Da Sonya. E aí eles estão numa visão numa ponte. E é a mesma visão aqui, cara. Exatamente a mesma visão. Não sei se você lembrou pra vocês. Mas me parece muito essa visão aqui. Olha. Só que aqui eles estão indo pra cima do Sub-Zero, né? O Sub-Zero chegou aqui na... Na... Linha do tempo do Havik, né? Cheio de Havik aqui. A Atena ficou muito legal aqui, né? Atena ficou muito legal aqui, né? Permita que a hermandade do Caos... O Adu em seu caminho. Apenas que se oponha a anarquia... Reverência ao Orlin serão eliminados. Cara, olha só a visão do... Da skin do... Do Raiden aqui, né? A do Johnny Cage. Que realmente era a skin... Aquela temporada que era da Milena. Na verdade era pra ser a temporada do Caos. Olha só... Esse estilo aqui do Johnny Cage, cara. Aqui atrás, o Kenshi. Aqui atrás, o Kong Lao. O Revere Order será eliminado. Você... Você parece como o Bi-Han. Abraça o Caos. Meu, essa... Essa String aqui... Ela me parece muito a String que tem lá no... No Mortal Kombat 11 do próprio Noob Saibot. Aqui, ó. Ó, aqui ó. Pá, pá. Ó lá, ó. Só que aqui, é... Tem o... O próprio Noob Saibot faz aquele gancho pra cima. Aqui é a sombra, né? Parece muito. Tá. Ó, copa em clássico dele. O New Kang e o Noob Saibot de costa aqui. Aqui dá uma impressão... Que parece que o Noob Saibot ele entendeu... É... O que que tá acontecendo. O que que ele tá fazendo, né? E parece que ele vai ficar do lado do meu Ken. E dá impressão aqui, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui pra ver esse diálogo de novo. Isso é o que você deve fazer. Eu não tenho prevenção pra desejar um futuro diferente. Seus desejos não estão em questão. São seus métodos pra alcançá-los. Cara forte aqui, hein? Então parece que aqui o Bi-Han, ele começou a entender o que que tá acontecendo, né? Eu só não entendi aqui, parece que é um recap, né? Do passado do Sub-Zero. De como ele era antes. Aqui o Reptile lutando com o Havik, né? Deixa eu ver. É um dos Haviks, né? Ou um dos soldados do Havik, ou um Havik da linha do tempo do próprio Havik. E aqui atrás, o Scorpion e o Kung Lao lutando com outros personagens, né? Outros NPCs da linha do tempo do Havik. E aqui, o tempo do fogo do Liu Kang todo destruído, mano. Cara, olha esse punch do... Do Shujinko, cara. Meu Deus do céu. Aqui, ele dá um soco. Ele dá o soco e o chute ao mesmo tempo. E aí vai fazer um taunt no... Do personagem, ó. Ele vai dar o soco. E o chute ao mesmo tempo. Aí o chute vai dar um taunt nele. Vai ter como aéreo. Cara, o Shujinko tomando... Tomando bunt muito bom, cara. Muito bom. A ponte sendo construída. Deixa eu ver o negócio aqui, rapidinho. Quem que tá aqui? Aqui é a Tânia. Não entendi quem que tá ali. Deixa eu ver. Pera aí. Tenta entender. Não dá pra ver direito. Não dá pra ver direito. Eu sei que é uma é a Tânia. Ali eu não consegui perceber quem que é. Toma aéreo. O nome de sangue está no... Será seu? O nome de sangue está no... Carinha do... Olha lá. O nerf da Tânia, mano. Que tomou o grab e o... O copo no chão. E aí, ó. A Tânia tentando fazer a giruleta. E agora, se bate na defesa, ela... Ela não continua o chip damage, né? Agora, ela bate e volta. Então, ela fica mais vulnerável agora, né? Pra ser punida. Muito bom isso aqui. É um nerf que era necessário, cara. Porque o pessoal abusava muito, né? Dessa giruleta aqui com o Goro. Seu novo traje, convido com vocês. É tão negro enquanto seu coração. Opa, peraí. O que foi aqui? Ah, tá a Tânia ali junto com ele. Com... É, tá a Tânia, tô... O... O Johnny Cage. A Cyrax. Eu acho que é naquele cenário lá da... Que eles são... Que o Noob Saibosh tá atravessando a... A ponte, né? Ou então, naquela parte onde a gente vê lá o... A Tânia com a Cyrax. O Scorpion e o Johnny Cage. Lá no começo do primeiro trailer, né? Do... Do Reino ao Caos. Não entendi aqui, peraí. Puxou. A Sombra veio atrapalhar o Scorpion aqui. Cara, esse cenário tá muito bonitinho. Pelo amor de Deus. Tá, o momento do Fatality. Cara, esse daqui me suou muito. Com o Fatality do Sub-Zero. No Mortal Kombat da Agri-Alliance. Aqui a gente vê que no Mortal Kombat da Agri-Alliance. Ele... Ele puxa o... O esqueleto do adversário, né? No Fatality dele. E sai o esqueleto inteiro. Então me lembrou muito o Fatality do Mortal Kombat da Agri-Alliance. Aqui. E tem tudo a ver, né? Porque lá no Mortal Kombat da Agri-Alliance. É... É o Sub-Zero. Né? Esse Fatality que eu falei. E aqui sendo o Noob Saibot. Então... É... Quase a mesma coisa, né? Porque aqui, logicamente, o Noob Saibot é o Sub-Zero. E é isso, pessoal. Gostei bastante, né? Tô gostando do rumo que tá tomando o Mortal Kombat. Parece que as coisas estão sendo consertadas, né? Dá a impressão. Apesar de que a história ainda tá daquele jeito assim. Mas... É... Eu tô empolgado pra ver como é que vai ser o desenrolar da história, né? E logicamente eu tô empolgado pra ver como é que vai ser o Noob Saibot. A gameplay completa do Noob Saibot. Agora é aguardar pra ver quando que a Netherrealm vai anunciar o próximo Combat Cast próprio pro Noob Saibot, né? Porque já fizeram o Combat Cast da Cyrex e da Sector. E agora... É... Tem que ter o Combat Cast do Noob Saibot. E também mostrar esses buffs e nerfs que eles colocaram aqui, né? Porque eu fiquei curioso pra saber se tem mais alguma coisa de buff do Shujinko. E se também vai ter mais algum buff, algum nerf, na verdade, da Tanya aqui no Mortal Kombat 1. Beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa aquele like pra fortalecer. E também ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho